Música Fala galera do Android Gaming, quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E galera, novo jogo, novo Battle, manos, o nome do jogo é Battleground Survival Battle Royale Pra depois de não ter ninguém me julgando aí nos comentários, ah meu Deus do céu, o nome do jogo não é esse Pois é, se vocês quiserem ver na Play Store o nome do jogo é esse mesmo, Battleground Survival Battle Royale Enfim, o jogo está na fase muito, 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 muito inicial, ali já dá pra você ver que ele está na versão 0.03 Então é muito inicial mesmo, se eu não me engano é uma beta, que já está na Play Store e está de graça o jogo A galera está elogiando demais por se tratar de um jogo que está em uma fase tão inicial e já está com um projeto bem evoluído, digamos assim Não tem veículos, você não cai de paraquedas, não mostra o paraquedas, mas você cai do céu assim do nada O mapa não é tão grande assim, mas como eu falei é apenas uma beta Coloquei a qualidade aqui no máximo, a renderização eu coloquei no médio aí pra não ficar lagando tanto Enfim, ali já dá pra vocês verem que tem nove players online e tem oito que estão jogando, se eu não me engano Enfim, é... caramba Aí, eu já estou caindo no mapa Já estou caindo no mapa, tem dois aqui cara Três Olha a galera lá caindo de paraquedas, se liga Mas tipo, pra mim não mostra o paraquedas não, mas a galera está lá caindo de paraquedas, se liga E o jogo é isso galera, o mapa não é tão grande, porém é um jogo que eu acho que tem futuro Tipo, vocês estão olhando aí que não tem mapa nenhum, mas aqui está escrito embaixo, ó, map Aí já dá pra vocês terem um pouco de ideia do mapa Enfim, a área safe, como vocês estão vendo, é aquela parte ali em verde mais claro, digamos assim É, eu acho que dá pra anotar isso Porém, aqui ainda não mostra a contagem de quando vai fechar o gás e tudo mais, não mostra isso Eu até cheguei a pensar que não tinha gás, mas sim, tem E inclusive eu quase morri quando fui sair da zona do gás Enfim Deixa eu pular, opa Um play aqui, ó, se liga Ele está de arma, ele está de arma, meu Deus Deixa eu ficar aqui atrás cara, ele está de arma Corre, vai para lá, para o outro lado cara Isso, isso, isso Se liga, se liga como eu vou matar ele, se liga Se liga como eu vou matar ele Peguei Corre atrás dele Ai meu Deus Matei Mano, que cara lerdo cara E tipo, aqui vocês podem estar mirando Aqui você pula Aqui mostra o mapa, como eu já falei Aqui, clica aqui para voltar Eita caramba, tira não Aqui você dá a corrida E correndo normal é de boa Ali só tem dois players restantes E galera, como é uma beta Tem pouca gente Pouquíssima gente jogando cara Então baixa aí para dar uma moral para os desenvolvedores E comenta lá na Play Store O que vocês acham do jogo Que pode melhorar e tudo mais Tá ligado? Porque eu gosto de trazer jogos que estão em beta Para a gente dar uma ajuda aos desenvolvedores Porque eles pelo menos estão tendo o trabalho de fazer um jogo Da forma que a gente quer E galera, tá vendo aquela parte amarela ali Ou amarela o que? Aquela parte mais verde ali Da grama Pois é, ali já é a parte de fora da zona do gás Se você for ali Você começa a tomar dano Tá ligado? Então é basicamente isso É, no mapa tem várias armas espalhadas Deixa eu ver se aqui é Aqui alguma coisa Não, não é não É apenas Grama mesmo Deve ser Opa Outra Outra M4 Vou pegar ela aqui Que está com mais balas Beleza É, que pena Que ainda não tem como você subir aqui no prédio Tá ligado? Mas eu acho que isso terá em breve Cara Só tem dois no mapa Do mapa Eu e mais um Porém Eu nunca mostro esse cara, velho Ele deve estar intocado em algum lugar aí E eu não gosto de ficar intocado não, mano Eu gosto de ir pra cima E galera Como eu falei É um jogo muito simples Tá na sua versão muito, muito inicial Versão 0.03 Então baixem lá pra dar uma moral aos desenvolvedores O jogo tá com a nota de 4.2 na Play Store Muita gente tá elogiando Porque o jogo de fato é bom Não tá lagando E pra galera que não teve a chance de jogar O Bullet Strike Battlegrounds Nesse jogo aqui Você não precisa de código Não precisa de nada Só você baixar Opa Eu tô vendo Eu acho que Oita caramba O gás É o gás? Olha o gás Olha o gás Se liga Agora eu tô dentro do gás Mano, vocês viram? Caramba, malandro Uma hora ele vai aparecer Mas eu vou conversando aqui com vocês Enquanto isso É... Opa, ganhei? Não sei como Não sei como Mas eu ganhei E galera, outra coisa Como o jogo tem uma versão muito inicial E o jogo não possui compras ainda Forma de vocês comprarem no jogo Ele vem com essas publicidades aqui Pra vocês ajudarem os desenvolvedores Cara, enfim Deixa eu acabar aqui E eu volto pra conversar um pouco mais A respeito dele Bom galera Eu voltei aqui E falou aqui que eu fui o vencedor Eu acho que o cara ficou da zona de fora do gás E acabou morrendo Então eu vou clicar aqui em Desconect Que automaticamente sai O bom desse jogo É que diferente do Bullet É bom e péssimo ao mesmo tempo Porque tipo assim É... Você fica ali esperando um tempinho Pra poder É... Entrarem no mapa É mais ou menos assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vocês clicam em play E você fica aqui, ó Você fica aqui Esperando uma galerinha chegar Daqui a pouco a galera chega Daqui a pouco a galera dá respawn aqui E fica uma galerinha aqui esperando O bom e péssimo ao mesmo tempo É que não demora quase nada Tipo Independente do tanto de player Que aparecer aqui Vai começar a partida Tipo Já aconteceu de E eu encontrar mais um Tá ligado? Tipo um x1 Nesse jogo Isso é bom Porque é super rápido E é péssimo Porque é um mapa que Dá trabalho pra você procurar o seu amigo O seu inimigo Tá ligado? Porque ele fica escondido E tudo mais Mas como eu falei O jogo está nas suas versões bem iniciais Pra uma versão inicial O jogo está muito evoluído O mapa está legal É... Obviamente não é um mapa gigantesco Mas o mapa está legal E ele pode crescer É... Conforme as versões do jogo Vão sendo atualizadas Então é isso galera Download gratuito na descrição Via Play Store Então baixem aí Pra dar uma moral aos desenvolvedores Esse foi mais um vídeo do canal Como eu falei Tem pouca gente jogando Então pode acontecer De demorar um pouco Como está demorando assim Mas está demorando Porque o jogo saiu ontem Se eu não me engano Foi anteontem Então tem pouquíssima gente Jogando mesmo Mas a partir do momento Que vocês baixam Pra ajudar os desenvolvedores Isso aqui vai bombar Pra caramba Enfim galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu quero agradecer O moleque do Mike7 O Mike7XD Foi ele que mandou Esse jogo pra mim O link do canal dele Tem na descrição Ajudem o moleque Lá no canal dele também Enfim Deixa o like se gostou do vídeo Compartilha com seus amigos O nome de fato do jogo É Battlegrounds Survival Battle Royale Pra depois ninguém Ficar me julgando aí Nos comentários Enfim Até o próximo vídeo Valeu